Pensa num lugar onde você pode passar grandes momentos ao lado da sua família, ao lado da pessoa que você ama. É esse Hotel Fazenda que se encontra aqui na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e tenham todos aí uma ótima tarde, precisamente de sábado. E nesse momento aqui o tempo se encontra encoberto aqui, nesse Hotel Fazenda. Um lugar de entretenimento, um lugar de descanso e de repouso. Para você que trabalhou o dia inteiro, para você que trabalhou a semana toda e para você que deseja desfrutar de grandes momentos agradáveis ao lado da pessoa que você ama. Meu nome é Douglas Caifes e tenho trazido muita curiosidade aqui da cidade de Paracatu, nossa cidade. E sejam todos bem-vindos a esse Hotel Fazenda aqui em Paracatu, Minas Gerais. O nome desse hotel é IP Florido. Vocês podem procurar aí em sites oficiais do próprio hotel. e em outras plataformas e youtubers que já gravaram inúmeras vezes esse hotel, né? De relevância cultural, de relevância pública e que também ajuda a manter aí cada vez mais a receita da nossa cidade. Boa tarde! 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 Boa tarde!